Descansa, ó minha alma Pois o rei chegou Nada mais me faltar Sou completo em ti Me fez completo em ti A paz que eu tanto procurava Estava a porta em mim Trouxe a minha memória O que fez em mim O que fez em mim Eu encontrei o amado da minha alma E me perdi no seu olhar Me constrangeu com o seu amor Em chamas Eu encontrei o amado da minha alma Em me perdi no seu olhar Me constrangeu com o seu amor Sempre esteve aqui Sempre esteve aqui A paz que eu tanto procurava Estava a porta em mim Eu encontrei o amado da minha alma E me perdi no seu olhar Me constrangeu com o seu amor Em chamas Eu encontrei o amado da minha alma 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 Foi lindo quando eu te encontrei E em teus braços me lancei Esse amor não deixarei partir Legenda Adriana Zanotto